E aí pessoal, estou aqui com a Vanessa Cristina de Souza, atleta paralímpica que acaba de ser convocada para a seleção brasileira da modalidade. Está feliz? Nem um pouco, né? Estou muito feliz e muito ansiosa também. Estamos treinando para estar lá e fazer um bom resultado. E a responsabilidade é grande, né Vanessa? A responsabilidade agora aumenta, que eu vou estar com a camisa da seleção. É isso aí. Bom, a história da Vanessa, toda essa história, aliás, você vai conferir no Caderno Regional de hoje à noite. 7h30, eu e a Vanessa estaremos lá te esperando. Até!